A CIDADE NO BRASIL 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 Amém A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOUS A doa é a Jesus. Para seguir lá. Está morrendo e vai morrer todo mundo. Até você. Mas você foi aí escolhido. Eu vou chegar antes do seu planeta. A minha porta foi aberta no cemitério da tarde. Está aberta até hoje. Eu fui velada 12 horas. O funerário chegou a encostar no portão da casa da minha mãe. Duas coroas. Gente na sala, gente na spa, gente no terreiro, gente na rua. Doze horas se apelar no portão da porta, sem respiração. Duas, uma perda de cheiro. Morra toda a mocha, as mãos tudo louche. Aqui tudo preto. Tudo louche. Morri com um tumor, tamanho de uma laranja, tudo louco. E eu mordei e segui. Porque a milagre de Deus é perfeita. E quando Jesus me ressuscita, todo mundo falou. Arrebenta no peito, as minhas coroas, passa por cima e coroas, desaparece. Me divulgam? Mas que me visou dele a minha paixão. E quando eu sinto, aí o povo corre com isso. O banheiro ficou pequeno. Matado na chora da minha mãe, você vai lá ver. Esse é o Jesus. E eu disse, vamos. Treve só mais um dia. Passa por agora, sozinha, vem de casa. Levanta ele. Aí Jesus falou pra mim, tem comida na sua padela. Gente, mulher, vive. Não esconde. O povo já fala que a gente come. Jesus dá, você vai deixar de casa. Eu falei, Senhor, fica comigo. Ele falou, vou buscar o bíblio. E quando eu trazer, eu vou trazer aqui desde o seu sábado. Vou pôr ele do lado do caixão, vou ficar deixando o piseio em cima da garganta. Nos piores momentos da minha vida, ele te recorreu. Ele falou que você pra ser marido. Mas ele não sabia que você foi escolhida. Meu irmão, você foi escolhida por Deus. Meu irmão, você foi escolhida por Deus. Eu escolhi a rosa. Meu irmão, você vai ser curioso. Se o meu irmão vai contar contra a sua vida, faça por si. Não deixe de fazer de torcer com o meu irmão José. Ela joga. Nunca tinha tido um namorado. Aquela mulher que joga com o Satanás queria jogar José no pecado. Mas José conseguiu passar por cima. O seu amor por Deus tem que ser maior do que eles. Você vai ficar com o amor de Deus. Esse mundo não pode te levar, não. Você tem que passar por cima. E olhar para o autor, consumador da tua fé, Jesus. E lembrar que você tem que dar um bom testemunho na terra. E que o nome está no meio da vida. Você é cidadão do céu. E que nada, nem ninguém pode copar com o amor. O melhor para a nossa vida não é nessa terra, não é nesse mundo. É lá no céu. Mas só por cima. E prova a Deus que você quer lembrar do céu. A glória a Jesus. José passou por cima de tudo. E lá na frente, olha o que Deus fez na vida daquele rapaz. Coloca ele como governador. Deus quer te colocar no lugar de destaque. Glória a Deus. A glória a Deus. Eu fui para a cozinha. Em cima do pedão, quatro panelas. Arroz, feijão, macarrão, frango. O que é o que é? Abri a geladeira através de moedas. Eu falei, não precisa mais nada. Mas embaixo de uma garrafa, eu fui pegar água. Porque eu passei dois meses também comendo comida. Foi porque eu queria água. Eu já não estava nem comendo comida. Sabe quando você quer água para beber? Foi uma paz de noite. Quando eu fui pegar a garrafa de água, eu tinha fã de Coca-Cola. Aí alguém pode falar, mas a água quer um bicho. Nunca fã. Tem alô de água. Esquece o alô de água. Levanta ele para Deus. Abençoa essa glória. Por surpresa, é um descreito. Com frango e maionese, macarrão, com o bicho. E os pôs demais. Deus preparou a minha frango e Coca-Cola. Aleluia, Deus. Costuma na mesa. Abalindo a mesa. Feijão, macarrão. Arroz, frango. Maionese, frango e Coca-Cola. Quando a minha mãe chegou, três horas e meia depois, eu já estava na balança. Quando a Ana quiser. Deus preparou até o alimento. Glória a Deus. A minha mãe, a minha mãe, ela não comeia. Quando ela correu junto com o povo, até os demônios foram junto. Só que quando a minha mãe volta, os demônios não quis voltar. Porque já sabia que a surra que ia levar e não foi pouco a nada. Deixou só o chefe deles apanhar. Pois eu creio que o couro lá foi grande depois. Aí Jesus chega e fala, está aqui. Aquele que falou que você não ia crescer. Aquele que falou que você trouxe a Maria, está aqui. Jesus trouxe o bicho, ficou um cachorro, um chão, um chão, um bebê. Chocou no chão e fez o ensino. E a minha mãe está no botão, gritou, minha filha, está tudo bem aí. Eu falei, tá mãe, está tudo bem aí. Eu pude perceber que a minha mãe, ela não falava de nenhum jeito não. O demônio pegava ela e ela fazia uma bagunça. Tem aí. Eu percebi que os demônios já não estavam mais com a minha mãe. A voz dela estava diferente. Eu falei, entra mãe. Eu estou aqui na cozinha, ela foi para a porta da sala. Ela não quis ir pela porta da sala, ela não quis ir pela porta da sala. E não entrou lá, ela morou. O cachorro fala no chão, as coisas se pedaçaram. As coroas tudo reverbavam. Mas quando ela olha, dentro do cachorro, a filha dela não vai para a sala. É, eu estou aqui na cozinha. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quando eu pensei que eu já vou apelar, minha mãe falou, filho, eu quero ser meu Deus. Pergunta para ele se ele ia ser. Porque a partir de hoje, eu quero ser o Deus para ser meu Deus. O homem da funderária acertou Jesus. Eu voltei para o hospital, 4 metros se converteu e minha filha até hoje. O milagre foi grande. Só que quando eu saí daquele hospital para ir morrer em casa, eu passei na Santa Casa e na Avenida Fosso Pena, duas horas e meia. Mas quando eu cheguei na Avenida Fosso Pena para atravessar, eu já não conseguia, porque eu já tinha vivido todas as coisas. Mas a promessa de Deus me carregaria no fogo, nos piores momentos da minha vida. E aquele era um dos piores momentos. Na beiradinha da Avenida, perto do parque municipal, olhei para o céu e me acabei com misericórdia, e Deus mandou uma bola de fogo. Ela bateu na Avenida Fosso Pena para desformar um bolo de fogo. E quando ele chegou perto de mim, eu falei, homem de fogo. Eu preciso de alguém para me carregar no fogo. Porque eu já não tenho mais força para o caminho. E da Avenida Fosso Pena, faz aquele trajeto para vocês, a Avenida Fosso Pena, faz aquele trajeto para vocês, a Avenida Fosso Pena, faz aquele trajeto para vocês, a Avenida Fosso Pena, faz assim bom, não é bom? Aquele homem me perguntou o nome. Eu deitei a minha cabeça no ombro daquele homem, dormia, cortei 25 anos naquele trajeto. Sem um barro transporte, sem um setaco na carteira, minha passagem estava parada. E aquele motorista que ia me levar para o meu bairro, para a minha cidade, em Milité, ele era na companhia de chorar. Ele chorava, porque ele teve um encontro com Deus. Aleluia! Eu falei, moço, não acabou. Ele falou, não, vai ficar tranquilo. O homem que fosse só, ela tinha uma boa passagem. Maravilha! Glória! Só que ele me fez uma promessa. Daqui uma semana, eu vou me aposentar. Isso o motorista falou para mim. Porque eu tenho pouco tempo de vida, porque a AIDS, ela já está me matando. Eu não tenho que durar mais nem seis meses. Eu vou me aposentar, vou com o interior para morrer. Eu falei, não. O que o homem de fogo falou para o senhor? Ele falou para me tirar lá da casa. Falou para mim passar na rua onde você mora o ônibus. Então, passa lá. Entregar você para a sua mãe. E voltar. E ir para o final do ônibus. Porque quando eu chegar lá para o final do ônibus, não vai dar nada para mim, porque eu vou ter que sair do caminho. Porque os motoristas estão no caminho certo de passar. Eu vou ter que sair do caminho. Não vai dar nada para mim, porque ele já está entrando para o adivinho do que aconteceu. E quando eu chegar no final do ônibus, eu vou sentir fogo. Sobre o meu corpo, o milagre vai acontecer. Eu vou me aposentar, vou para o interior, mas é para trabalhar para Deus. Amém. Quem não saiu do caminho, quem não tinha passado, mas com a ordem de Deus, ele saiu do caminho, me derrubou na mão da minha mãe para correr em casa. E quando eu chegar no final do ônibus, eu senti fogo. E hoje eu vou pregador do Evangelho. Amém. 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 Vai chegar muita pessoa que você nunca imaginou chegar, vai chegar. Porque quando Deus entregar o milagre da tua vida, muitas pessoas vão se curar. Amém. Porque vão ver Deus, vão ver a glória do Senhor sobre a minha mãe. da tua cabeça. Por isso, meu irmão, minha irmã, as igrejas, às vezes, poderiam estar mais cheias, mas muitos vão embora, porque eu olhei com o homem, esqueci de olhar para Deus. Alguém se levantou contra mim, então eu não vou ficar mais aqui e vou embora. Levantado contra mim. Nós devemos olhar para Deus. Glória a Deus. porque a nossa chamada, ela não vem com o homem, ela vem de Deus. E se a gente for ao que o homem fala, ao que as pessoas falam, no nosso ministério, a gente não caminha. Nós devemos olhar para Deus, porque o milagre já foi liberado na nossa vida. Glória a Deus. Eu passava no meu bairro, na baia cancerosa, na baia mulher na saia vermelha, que Deus é esse? Que cura todo mundo da igreja e não faz nada com você. Chegada na casa da minha mãe, ela foi oprimida por Satanás. Aonde que está o seu Deus que não te cura? Eu voltava para o hospital, ficava lá três meses, nem a minha mãe, ninguém ia me visitar. Na hora da visita, no meio da multidão, eu procurei amigos, parentes, pai, mãe, ninguém estava lá. Eu e Deus, Deus e eu. É, já os dois da glória. Sabe o que é você estar com tumor, com a menor da morte, pode morrer a qualquer momento. Três meses, não tem ninguém para te visitar. E no meio da multidão, na hora da visita, você procura um amigo, não encontra, procura um parente, ninguém está lá. E quando você vem a aula para ir para casa, ficar uma semana ou duas e recordar novamente para o hospital, você sai da portaria do hospital, não tem ninguém para te pegar pela mão. E você não tem na mão, você não tocava, não tocava. Aí para casa, muitas vezes, uma hora e meia, você leva quase cinco horas, cai aqui na bunda ali, pega uma água, uma lanchonete, dá dois, três passos, na hora e no meio para ela, causa do efeito da quimioterapia, chega em casa molhada de tanto fomigo e não tem roupa para trocar, tem que pegar a camisola emprestada na mãe, comprimida e demoneada, xingando, você veste a camisola, não tem ninguém para dar aquela roupa, não tem que parar lá, porque todo mundo tem noite. Passa na rua, encontra amigos, gente que não te conhece, pede ajuda, todo mundo troca, coloca o telefone na caixa postal, porque é você que está ligando. E você precisa de dez, vinte reais, não tem ninguém para te prestar. Você só conta com a misericórdia de Deus. E quando eu passo perto de um parente na rua, finge que não te conhece. Quantas vezes eu passei perto dos meus irmãos, finge que não. Que jeito eu falava nesse? Eu ia na casa da minha irmã, quando ela me via, tirava o telefone e ela corria para os meninos para dentro, fechava o portão, tirava o microfone do gancho, eu tocava, tocava e ninguém respondia. Muito das vezes eu ia na casa do meu irmão que eu sentia o cheiro da comida. E eu pensava comigo, eu vou lá para ver se eles me... Meu irmão e minha cunhada me dão também um pouquinho de comida para ele comer quando eles me viam chegando fechado. E eu voltava para casa e molhia a água que eu me dava e ela está em dois segundos. E ele me arrastando no fogão, pegava uma panela tremendo, colocava lá um pouquinho de água e ficava com o pai mexido e aquilo para conseguir parar em pé suar, dar de molhar a camisola no corpo. Ia no tanque, pegava a saia vermelha, balançava porque eu não tinha força para se pegar, jogava a salão em pó, balançava para tirar o bumbum. Jogava no farol e quando eu estava chovendo, eu tinha que secar atrás da geladinha porque no dia seguinte, eu tinha que quatro horas na minha consulta e quando eu chegava eu vim para o ônibus um pouco levantava e passava para trás porque tinha um olho de mim. E todo mundo me apontava de ser crente, de pecado escondido. Por isso que Deus está pesando a mão na orelha dela, por isso que ela está assim, nunca ajuda o teu irmão, porque você não sabe o nome que ele está aí. É muito fácil contar o irmão, contar o pastor, contar a irmã, ela está assim, o filho dela está na troca, o filho dela está matando, está roubando por aí, isso é pecado que ela cometeu escondido, por isso que Deus está pesando a mão, o filho dela está assim, nunca ajuda o filho dela. Porque a Bíblia da Zé, nós somos o irmão da irmã e os nossos filhos sem crescer. E nós ainda temos outra quebra entregar no mundo. Se ela está na prova, deixe que ela está na prova dela, se você não pode ajudar com nada, calma a boca. Cuida da sua vida, eu cuido da mil, o pastor cuida da lei, mas não vamos pentejar o nosso pós, porque o dia da manhã não quer crescer. ninguém cria filho para ser bandido. Quando o bebê nasce na maternidade, todo mundo vai, olha que gracinha, que lê, que lê, que lê bonitinho, que coisa linda, parece que a mãe não é o marido do pai. Aí você já começa a sonhar, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser jogador, meu filho vai ser um bom engenheiro. Não, minha filha vai ser bebida, mas não vai correr na caminhada, o mundo vai mal, já foi uma liga. Quebra as maldições. O que você fez de errado, hoje você é uma nova criatura, mas quebra a maldição para que ela não caia na sua geração, na geração do seu Senhor. Quebra. Em vez de estar jogando o irmão em mão que está bastante determinada, vamos orar por ela e essa família. Glória a Deus. O mundo vai mal. O dia da provação vem para todos, até para a rainha vem para a terra, vem para todos, até para o presidente. Se você olhar na internet, aquele homem que governa hoje nos Estados Unidos é um dos homens mais ricos para a terra. Ele não precisa usar nem o avião da presidência dos americanos. Ele tem o meio particular e parece um hotel de cinco estrelas. O homem bate no peito, eu sou, eu posso, eu tenho, eu faço a cabeça, nem ele está livre no dia da provação terminar. Se Deus quiser pegar ele, Deus vai pegar. Amém, Jesus. Ele é de Deus. Mas tudo passa. Já foi cerrado. Um dia, eu estava na louça tão grande. Tentaram me matar. Tentaram me parar. por causa do meu terceiro mundo. Aí eu pedi e ensinava. Sabe aquele dia que a gente não estava ali? Porque aqui não tem super-homem nem o que não vai ver. Só descaria. E eu não estava bem. Eu acordei. Chorei muito. Mas o cristão ali não chora para o povo ver. Ele chora no banheiro, ele chora no quarto, ele morre, no quarto, ele cheia, mas ele não viu. Ele dava o rosto e quando ele sai na rua está tudo bem? Tudo bem. E eu pedi um sinal para Deus. Se verdadeiramente era para me continuar minha caminhada, minha terra, se realmente estava comigo, eu queria um sinal. Eu não precisava ser grande, podia ser pequeno, não estava muito a mão de mim. Eu queria um sinal. Aí quando eu me peguei, eu levo, lá de cima e peguei a paz. E quando eu venho para o lugar do cemitério, Deus falou para Deus só me empateu de baixo. Abriu a sua cova. Só que você não chegou a ser executada a sua cova da neve. Pega a numeração e vai até lá. Você quer um sinal, eu vou te dar um sinal. E quando eu cheguei debaixo de uma árvore, eu vi uma cova beca, porém, ela estava ressecada. O buraco estava lá. Só que em volta, grana, um buraco e cinco. E do lado daquela cova, o coveiro estava acabando de arruinar uma nova cova. A terra estava do lado e ele estava esperando as últimas partes da terra para fora. Aí Deus falou, eis aí o sinal. Eu falei, moço, essa cova aqui é de quem? Eu sabia que era minha. por causa da numeração e do papo é o que eu tenho. A paga. Aquele coveiro olhou para mim e falou, dona, a mulher que era para ser enterrada aí, vem aqui, porque ela não chega. Eu falei, é mesmo? É. Não vai encerrar ninguém porque foi papo com a mulher e ela até hoje não chega. Não é engraçado que ela não está com o pico depressa de chegar. se ela conhece ela, não é engraçado. Eu sou ela. Essa cova é minha. Só que eu pedi para Deus, se ela quer me continuar minha caminhada, testemunhando, se ela quer me parar, porque ela quer me matar. Mas hoje eu vou entender o que é para mim continuar, você está falando com a mulher. Minha cova está aberta. Vai continuar aberta com um tempo que eu não estou com a peça de chegar. Olhei para o céu e falei, Deus, pode tentar me matar, mas não vai. Pode tentar me parar, mas não vai. Quando eu tive 10 anos, 10 anos dentro de um hospital, quem hoje me persegue, quem te persegue, ele não está abandonado. Não foi te visitar, não te ajudou. Você está entendendo o mistério de Deus? Quem te tenta parar hoje não te ajudou. nos piores momentos da tua vida. Quem você pode contar foi Jesus, que teve do teu lado e no pior momento da tua vida te carregou o fogo. Não para com a chamada, com a minha caminhada. Passa por cima. Porque lá na frente você vai trocar nada. E ninguém vai roubar o mal e o teu bem para agora, o amor ou o teu nome para o meu Brasil. Ninguém te enxerga. Não tinha que estar falando na internet, alguém se deveu lá. Vocês podem parar mas você não vê. Mas sim, vai levar na chapa, vai virar churrasco, vai virar o inferno. Eu falei, mas não vou mesmo. tá lá, vão me potear para a chapa, vai fazer churrasco de mim, mas não vai. Eu vou passar por isso. Glória a Deus. Eu não sei, porque os fobados são assim, eles falam, falam com você, mas não deixam o nome. Já me está falando muito, eu tenho certeza, mas por que não deixam o nome lá? O bonitinho, a bonitinha, não colocam quem é, mas não colocam o cara de um racinho, então. Eu não sei se eu como ser mulher, mas eu amo muito para essa pessoa se salvar. Eu não sei quem vai chegar primeiro no céu. Você é ou você é? Mas se for ela, vem, se for eu, glória a Deus. Porque quando ela chegar, se eu já estiver lá, eu quero que ela me beija bem na glória. É, Jesus. Porque churrasco não pode ganhar não. Meu nome é do livro na vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O céu existe. É em água. E Jesus me deu uma cruz segunda na glória. Glória a Deus. Eu pude ver maravilhas. salva a mesa da sua nascer e defender a missão. E na sua cadeira, onde você vai sentar quando nasceram o Senhor? Teu nome é escrito como é a transmissão. e aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí,